Ovenma Ovenma, ovenma, ovenma Tapa aquela parte que eu não crê Toca tambor, tambor tá repicar Fumaça tá tapar Barquinho tá navegar, nem a gente tá cantar Ô titia que te uriça, boca de melô Ô criola, minha terra, vem colar na mim Ô titia que te uriça, boca de melô Ô justiça divina, vem espalha a mim Ô tambor, ô tambor, ô tambor Bem borra pica que eu não estude aqueci Me diga um grão, que te uriça, sangue, morea No panho, corpimpa, não aguenta esse sãjão Me diga um liado pra fazer que esgozar Frito na fristeira, casei de ma área Ô senhor sãjão, se dá-nos vida e saúde Que paquelo trono pode espancar Mas foi, tambor tá repicar Fumaça tá tapar, barquinho tá navegar Nem a gente tá cantar Ô titia que te uriça, boca de melô Ô criola, minha terra, vem colar na mim Ô titia que te uriça, boca de melô Ô justiça divina, vem espalha a mim Ô tambor, ô tambor, ô tambor Bem borra pica que eu não estude aqueci Me diga um grão, que te uriça, com a morea No panho, corpimpa, não aguenta esse sãjão Me diga um liado pra fazer que esgozar Frito na fristeira, casei de ma área Ô senhor sãjão, se dá-nos vida e saúde Que paquelo trono pode espancar Mas foi, tambor tá repicar Massa tá tapar, barquinho tá navegar Nem a gente tá cantar Ô titia que te uriça, boca de melô Ô criola, minha terra, vem colar na mim Ô titia que te uriça, boca de melô Ô justiça divina, vem espalha a mim Ô titia que te uriça, boca de melô Ô criola, minha terra, vem colar na mim Ô titia que te uriça, boca de melô 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 Ô titia que te uriça, boca de melô